Tipe, tipe aqui, tipe, tipe aqui, tipe, tipe aqui Palma, palma de traçante, aqui, aqui no macaco, tra, 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 trapa do horóis O Pedrão tentou, ficou fudido nos autos Só volta o Dadau, o Carafine e o Ditauro E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Tentou pular aqui no macaco, olha o que que aconteceu Bebezão deu muito tiro, tava junto com o Xandão O Cortez é bom de bala, não me esqueço o Rajadão Tá na mente, tá no macaco, junto com o Escobar Nosso bonde tá presente, Deus é o dono do lugar Oi, foi lá no Corinthians, ouviu o show ao vivo Dropa, dropa do Orochi, botou pra cantar sinistro O bonde tá pesado, já tamo boladão Foi a questão de honra, vamo puxar pro São João Foi a questão de honra, vamo puxar pro São João Mais uma vez, vocês tentou E aí, dois pés do Dendê, é só couro com coça, moleque doido Mas dessa vez, foi o Pedrão Mas na próxima vai ser o Dardão Já que quer vim, não pode, não pode vim Que os menor tá esperando você É só o Proton, ou de Pauro Preste te aguarda de G3 Mas te garanto que os Criar Tá aqui noite e dia, geral de pé no chão Foi a tropa do Orochi, pelos altos da conselheira, o que pegou o Pedrão Mas te garanto que os Criar Tá aqui noite e dia, geral de pé no chão Foi a tropa do Orochi, pelos altos da conselheira, o que pegou o Pedrão E aí